Olá, amigas e amigos! Dessa vez eu preparei uma resenha pra vocês que nem eu imaginava que um dia eu ia fazer essa resenha na minha vida. É de uma coleção um pouco mais antiga, que já foi lançada há algum tempo, mas eu quero deixá-la registrada aqui no canal, pra que sempre que vocês precisarem, vocês possam voltar aqui nesse vídeo. E eu tô falando sobre os esmaltes Crushed Crystals da Avon, esses glitters maravilhosos, e eles costumam vir nessas caixinhas aí, bem bonitinhas. O primeiro registro meu que eu tenho usando um esmalte dessa coleção, dessa linha aí, é lá do início de 2015, tá aí ó, as minhas fotos de Gabi Pequena pra provar pra vocês. Porque nem em 2015 lá eu já tinha o blog, então tem registro desses acontecimentos. Então essa é uma coleção mais antiga da marca Avon, e eu tenho certeza que ela nunca vai sair de linha, porque esses esmaltes são incríveis e diferenciados. O que pode acontecer de algumas cores irem, voltarem, e aí lança cor nova, troca de nome, enfim, essas coisas aí podem acontecer. Por isso, pra esse vídeo aqui eu usei as sete cores dessa linha que eu tenho aqui em casa, mas nas revestinhas ou no site quase sempre tem alguma dessas faltando. Ou que nesse momento não tá à venda, mas aí fica de boa que com certeza essa cor aí que tu quer volta. Mesmo que seja com uma mudança de cor, uma mudança de linha, enfim, esses esmaltes estão sempre por aí desde 2015, indo e voltando algumas cores. Então essa coleção tá aí desde sempre, e nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eles se chamam Crushed Crystals, porque eles lançaram outros acabamentos de glitters, como os Flickering Crystals, que já teve resenha aqui no canal, e também agora tem os Sparkling Crystals. Então são esses três tipos de glitters, três tipos diferentes de glitters, com propostas também diferentes. Essas alterações de linhas e de nome deles pode acontecer, mas os esmaltes mesmo, eles são os mesmos lá de 2015, a única coisa que deu uma mudadinha foi a fórmula, e agora a fórmula é 5 Free. Mas calma, porque na realidade eu não encontrei nenhuma informação oficial, tipo a Avon dizendo, olha que esses esmaltes Crushed Crystals são 5 Free. Normalmente quando eles estão na revistinha, tem ali um 5 Free, mas é meio espalhado no meio da página, no meio de outros esmaltes, e dá a entender que é mais os outros do que esses, só que daí eu fui ler a composição deles, eu peguei a caixinha lá e fui ler por mim mesma, e não tem os ingredientes que costumam ser aí causadores de alergias. E eu sei que a dona Avon tá aí toda inglesada, toda chique, cheia dos nomes bonitos, mas aqui eu vou chamar eles de cristal. É o jeito que eu chamo, é o jeito que todo mundo chama, é o jeito que pegou, né? Então vai ser os cristal, tá bom? E bora, amigas, que a gente tem muita, muita coisa pra conversar, então eu vou ir mostrando as cores pra vocês, enquanto eu comento sobre características desses esmaltes. Já vou começar com uma das cores de esmaltes que eu mais usei nessa minha vida, esse é o rosa cristal, e apesar desse rosa aí no nome, ele é levemente rosadinho, a cor não é nada vibrante, o que é chamante nele, no caso, é o glitter mesmo. Eu usei duas camadinhas dele, todos eles comigo tiveram uma ótima cobertura, então eu usei duas camadas pra todos, e como vocês podem ver aí, ele tem uma textura, vocês estão vendo primeiro ele aí sem top coat, sem extra brilho, é só a base e o esmalte mesmo, e ele fica dessa forma, a Avon especifica sim que eles são texturizados e com acabamento mate. No caso, o brilho, esse brilho que vocês estão vendo é das partículas de glitter, mas a base desses esmaltes é mate, é fosca, tá bom? A Avon descreve esses esmaltes como texturizados, o acabamento com textura, mas o nome desse acabamento é areia líquida, inclusive ele já era bem conhecido fora do Brasil, muito antes da Avon chegar com esses esmaltes. Quando esse acabamento chegou, ele causou um estranhamento, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, as marcas começaram mais lançando esmaltes cremosos com essa textura de areia líquida, era uma proposta diferente, isso devia ser lá por 2013, por aí, e aí o pessoal tava achando meio esquisito, porque o esmalte cremoso, ele dá mais a impressão de estar amassado, e só depois, com o tempo, com o feedback do pessoal, que as marcas começaram a reparar que esse tipo de acabamento, esse tipo de textura, combinava mais com esmaltes com glitter. Nos esmaltes com glitter, esse tipo de acabamento realça muitas partículas de brilho, eu acho lindo, e eu prefiro usar sem finalizar com top coat, isso daí é totalmente pessoal, é o que eu prefiro mesmo. Ao meu ver, na finalização, sem o top coat, parece uma pedra preciosa nas unhas, porque fica aquelas ranhuras, fica aquela texturinha que realça o glitter, não sei gente, pra mim é muito uma pedra preciosa, eu acho lindo. Mas, apesar de ter a minha preferência pessoal, eu também vou mostrar aqui nesse vídeo, de como cada uma das cores fica com o top coat, no caso, vocês estão vendo aí o rosa cristal, com acabamento com o top coat aplicado. Eu usei uma camada bem generosa, que deixou ele com brilho, mas esmaltes com essa textura nunca vão ficar 100% lisos, tá bem? Pode usar três camadas de top coat, essa textura aí, o top coat não vai alisar, gente, por causa que eles têm uma areinha na composição, justamente, né, vem daí o nome, pra eles ficarem com essa textura mesmo, então o top coat não vai dar conta de alisar essa areinha. E agora vocês estão vendo aí o pink cristal, eu já resolvi mostrar ele agora, em seguida do rosa, pra não causar nenhuma confusão. O rosa, apesar do nome, é bem clarinho, já o pink sim, é um rosa pra chegar, chegando com os dois pés na porta. Ele tem uma cor intensa, bem mais intensa que o rosa, ele tem uma cobertura excelente, bastante textura, assim como todos eles, e tem um brilho incrível. E eu tenho todos os vidrinhos da linha antiga aqui em casa comigo, então ao longo de todo esse processo aí, eu fui comparando eles com os antigos, e também são esmaltes que eu usei muito ao longo do tempo, por isso eu tenho bastante pra falar sobre eles. E vocês podem ver ele aí agora também com o top coat aplicado, agora com mais brilho ainda, e apesar da minha preferência por eles sem o extra brilho, eu tenho que dizer, né, gente, eles ficam incríveis com o top coat também, não dá pra negar. E vocês vão ter que ir me contando aí nos comentários, como é que vocês preferem finalizar esses esmaltes, porque agora eu fiquei curiosa. E agora chegou o momento, migas, da gente ter aquela conversa, isso mesmo, sobre a durabilidade. Já diziam os velhos sábios, esses esmaltes, eles são bons porque não saem, e eles são ruins porque não saem. É isso, gente, quando eu quero um esmalte que eu sei que vai grudar nas minhas unhas, e só vai sair quando eu resolver tirar, eu vou direto neles, mas também na hora de tirar eles da minha unha, é uma trabalheira. E aí esse ponto vai ficar a teu critério, só tu pode julgar se isso é um ponto bom pra ti, ou se não é um ponto bom pra ti. Pra mim, isso é uma coisa boa, porque quando eu preciso de um esmalte que vá durar, que não vai lascar, esse tipo de coisa que vai grudar bem nas unhas, eu já vou direto neles, como eu disse pra vocês. Na hora de tirar, eu faço aquele esqueminha, que eu já mostrei por aqui algumas vezes, que é colocar o algodão bem cheio de removedor nas unhas, enrolar com papel alumínio, só que aí com esses esmaltes, eu preciso deixar uns 5, 6, 7 minutinhos o algodão ali nas unhas, e ainda depois que eu tiro o algodão, eu vou lá no banheiro, aí eu pego água com sabão mesmo, uma escovinha, e dou uma escovadinha, porque ficam os glitters meio enfiados, e eles ficam meio soltos, sambando na tua mão por alguns dias, então eu já faço isso de dar uma escovadinha, já aproveita e cola as cutículas também, que aí dessa forma eu acho que sai tudo. Então pra mim, isso é um ponto positivo, que eles sejam tão aderentes assim, mesmo com a dificuldade, depois ainda é um ponto positivo pra mim, e eu quero saber pra vocês, né, o que vocês acham sobre isso. E bora então falar sobre a cor azul cristal, eu usei duas camadas dele, e ele tem uma tonalidade meio misteriosa, é daquelas cores que dependendo da luz muda bastante, sabe? Então dependendo da iluminação que tu vai olhar ele, ele vai ficar bem azul ou mais roxinho. E como vocês viram na hora da aplicação, todos eles, apesar da textura, e da quantidade absurda de glitters na composição, eles são esmaltes mais fininhos pra aplicar, eles são bem líquidos, por isso até quando o esmalte fica meio decantado, é fácil de misturar eles de novo no vidrinho. Ele mistura super fácil, porque ele é bem líquido mesmo, ele é meio aguadinha, e os meus vidrinhos mais antigos, mesmo os lá de, sei lá, 2015, eles até hoje não estão com a textura grossa. E assim como todas as cores, vocês estão vendo aí agora o azul cristal, finalizado também com top coat, e eu já vou aproveitar aqui um momento pra falar, né, que em todas as vezes aqui no vídeo que eu uso as unhas finalizadas com top coat, foi o da ideal que eu usei. Aquele incolor que seca bem rapidinho. E esse esmalte azul cristal, eles parecem muito com o roxo cristal, inclusive olhando eles separadamente, dá pra dizer que é o mesmo esmalte. Só que colocando eles lado a lado, dá pra ver que eles têm uma pequena diferencinha. Acredito que aí no vídeo vocês também vão conseguir notar que o roxo é mais azulado, e o azul é mais roxinho. É, amigas, eu não falei o contrário, não. É peculiar mesmo, mas é assim mesmo, eles são realmente parecidos, principalmente aplicado nas unhas. E esse verde lindíssimo que vocês estão vendo aí agora é o esmeralda cristal. Dependendo da iluminação, pode ser que ele também às vezes pareça com um tom de azul meio turquesa, mas na maior parte do tempo ele parece um verde mesmo. E voltando um pouquinho a falar sobre a textura deles, pra quem assim como eu optar por usar ele sem o top coat, sem extra brilho, fiquem sabendo que o primeiro dia pode ser um pouco incômodo. Em seguida que a gente termina de fazer a esmaltação, sempre ficam uns glitters meio deslocados, meio pontiagudos, que podem incomodar ou pode parecer muito exagerado, mas assim que tomar um banho, mexer com água, lavar a louça, por exemplo, esse incômodo passa, porque o esmalte vai assentando melhor nas unhas conforme o tempo e as atividades que a gente vai fazendo durante o dia. Pra mim, no segundo dia eles já ficam bem confortáveis, já não ficam mais arranhando, pegando no cabelo. E a secagem deles vai depender muito da forma que tu optar por finalizar eles. Se tu deixar assim, sem top coat, que é a forma que eu prefiro, né, duas camadinhas deles, até pegar a textura, é uma secagem normal, quase demorada, tá bom? Já se tu optar por finalizar com top coat, por exemplo, esse da Ideal, que ele já tá ali pra ajudar mesmo na secagem, seca super rapidinho. E a cor prata cristal, se não me engano, foi a última até o momento a ser incluída nessa linha cristal. Até antes, algumas pessoas já achavam o rosa cristal meio prata, por ele ser tão clarinho, né, agora nós temos um prata prata mesmo, então. E eu achei maravilhoso, ele tem as partículas bem prata, com muito brilho, e tem um fundinho mais grafite, lindo demais. E ele finalizado com o top coat, é só multiplicar todo esse brilho por um milhão. Eu sempre usei muito esses esmaltes pra detalhes em decorações, com certeza se o prata tivesse sido lançado antes, ele teria sido muito útil. Mas agora ele tá aí entre nós, né, e eu já tô pensando em algumas coisas pro final de ano, hein? E agora deixa eu contar uma situação engraçada aqui pra vocês. Eu tava comprando aos poucos esses esmaltes pra fazer a resenha, todos eles foram comprados, né? Daí eu comprei o prata, e aí o preto apareceu no site. Eu pensei, eu vou comprar também, né? Claro, quero ter todos aí pra conseguir fazer essa resenha bem completinha. E quando esse esmalte chegou, chegou outro prata. Chegou com o nome de preto, só que era o esmalte prata. Vocês tão vendo aí lado a lado, é o mesmo esmalte, só um tá menos mexido que o outro, mas basicamente é o mesmo esmalte, só que com nomes diferentes. Tudo bem, dona Avon, que eu tenho assim uma carinha de trouxa, mas não é pra tanto. Ai, claro que eu pensei, né? Não é possível, eu vou comprar outro. Eu já tava assim, com a minha carteirinha de trouxa, só esperando chegar outro esmalte prata, mas daí veio certo dessa vez. E aproveitando já o gancho, né? Pra que vocês consigam ver bem essa diferença entre as cores, eu já tô mostrando o esmalte preto cristal. Ele é de fato bem diferente do prata, bem mais escuro. Atualmente é um dos meus favoritos dessa coleção, porque pra mim esmalte preto vai bem com tudo. Eu amo muito. E aí misturo preto com os glitters em prato, fica uma coisa meio roqueirinha que eu amo mais ainda. E bora direto falar sobre o vermelho. Eu usei duas camadinhas dele e pra mim esse é o esmalte que mais destoa da coleção. Ele é lindo, tá gente? Não me entendam mal, mas ele é diferente. Ele tem só os glitters menores e um glitter bem fininho, meio dourado na composição. Então ele parece que tem mais um farelinho de glitter. Não sei, gente. Eu sinto falta nele das partículas maiores, dos glitters maiores, pra chamar mais atenção. De mais textura no esmalte mesmo. E também nas unhas ele me parece ficar mais fosco que os outros, então nesse caso eu acabo preferindo a versão com o top coat aplicado. Acho que combina mais com o tipo de glitter que ele tem. Por isso que eu gosto de ir comentando com vocês sobre os esmaltes individualmente, porque sempre tem algum diferentão no meio. E pelo tipo de vidrinho vocês já sabem, ou devem imaginar, que eles fazem parte dos esmaltes mais caros da Avon. Eles não tem tipo um preço fixo, mas, por exemplo, fora da coleção eu já vi por R$18,00, R$17,99. Aí às vezes eles fazem umas promoções de R$10,00 e pouco, mas tá aí entre esses valores, entendeu? E aí é claro, né, como sempre, fica a ter o critério julgar se esse é um valor que tu pagaria por um esmalte, se vale a pena ou não. Eu acho que sim, eu acho que eu teria pelo menos, se eu não tivesse todos, eu acho que eu teria o rosa, cristal e o preto. Inclusive já deixa aí nos comentários quais são os teus favoritos dessa coleção. Eu espero muito, muito de verdade que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma pra vocês, que sempre que vocês precisarem aí relembrar alguma coisa sobre esses esmaltes, que vocês possam voltar aqui, que esse vídeo aí ele fique, dure por muito tempo. Então eu espero muito, muito que vocês tenham curtido e até o próximo, gente. Tchau! 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 Tchau!